Música Na sessão desta terça-feira, os parlamentares discutiram o projeto do governo que adota o regime optativo de substituição tributária para os segmentos varejistas do Estado. A modalidade, que já é adotada por diversos entes federativos, tem o objetivo de facilitar a vida dos contribuintes de ICMS. Isso porque o regime optativo dispensa os varejistas de complementarem o valor de ICMS devido desde que o valor da venda realizada ao consumidor final seja maior do que a base de cálculo da substituição tributária. Uma das maiores dificuldades dos varejistas hoje é fazer o controle entre estoque e venda para saber se tem que pagar diferença de ICMS quando as vendas são mais caras que a base de cálculo ou se tem valores a restituir se as vendas forem realizadas por valores menores do que a base de cálculo. Com o ROTST, o regime optativo, o varejista fica dispensado de pagar essas diferenças de ICMS e, em contrapartida, também não pode receber reinstituições quando vender o produto por um valor abaixo do calculado. A adesão ao ROT será facultativa, cabendo ao contribuinte escolher qual regime tributário mais benéfico ao seu negócio. A mensagem encaminhada pelo Poder Executivo em regime de urgência recebeu sete emendas e retorna para mais uma discussão em plenário. O Supremo Tribunal Federal decidiu que se o contribuinte recolher de substituição tributária um valor de ICMS maior do que o que ele deveria ter pago lá no final da cadeia produtiva, ele tem direito a um ressarcimento. Ora, então o que está propondo o projeto de lei é que tenhamos um encontro de contas previamente acordado, para que você não tenha nem a pagar nem a receber. É como se você zerasse as contas para evitar demandas futuras e uma contabilidade não muito fácil de se fazer. A lei que permite a utilização dos recursos do Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses em casos de calamidade pública pode ser alterada. A medida foi implementada após os desastres que atingiram a região serrana do Rio no ano de 2022. Na ocasião, foi dada às micro, pequenas e médias empresas das regiões atingidas o direito a receberem um crédito através da AGRIO para a recomposição de capital de giro e retomada das atividades. Porém, o prazo para carência e amortização desses financiamentos se encerraria em abril deste ano. O deputado Chico Machado quer prorrogar este prazo por mais um ano, com a justificativa de que, até hoje, os empresários ainda sofrem com as consequências daquela tragédia e ainda não conseguiram reerguer seus negócios. O novo texto foi aprovado e segue agora para a sanção do governador. Os empresários da cidade de Petrópolis nos procuraram dizendo da dificuldade em pagar esse empréstimo, já que não tiveram um período de recuperação neste ano e foi antes dessa última chuva. Então, essa última chuva consolidou, infelizmente, ainda mais a necessidade de prorrogação desses empréstimos, do pagamento desses empréstimos junto à AGRIO. Eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro, com a sua sensibilidade, com o seu carinho com a cidade de Petrópolis, gastou mais de um bilhão e meio de reais já em obras lá, vai com certeza atender essa solicitação nossa, que na verdade é dos empresários que geram emprego, renda, que movimentam a economia de Petrópolis. Já a deputada Tia Ju quer criar o programa Minha Escola, Nossa Escola, Aprendendo a Preservar, nas unidades de ensino públicas e privadas do Rio. O objetivo é promover o engajamento dos alunos para cuidar e preservar o espaço escolar. Devem participar alunos, professores e toda a comunidade escolar. O texto prevê atividades, como rodas de conversa e multirões para limpeza e manutenção das salas de aula e áreas comuns da escola. A proposta aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Outra proposta analisada na sessão foi a que autoriza os hospitais e instituições de saúde públicas do Estado a receberem auxílio financeiro de entidades civis, religiosas, clubes, associações e de pessoas físicas para sanar a falta de medicamentos e serviços. Segundo o texto apresentado pelo deputado Samuel Malafaia e pelo ex-deputado Jorge Pisciani, a ajuda financeira precisa ocorrer com o pagamento de boletos das contas dos hospitais, que vão precisar detalhar os itens que serão comprados e os serviços que serão pagos em cada uma das faturas. A matéria aprovada depende agora da sanção do governador para virar lei. Eu fico muito contente e agradecido aos meus pares aqui por terem aprovado este projeto que virou agora lei. Quem quiser ajudar pode se dirigir ao hospital que falar com o pessoal que é da área administrativa, que vai saber receber a sua ajuda financeira. O deputado Daniel Librelon quer proibir que os animais domésticos sejam acorrentados. Na justificativa, o parlamentar explica que o animal submetido ao acorrentamento é vítima de violência, já que fica impedido de se movimentar. Quem descumprir a regra segundo a proposta poderá ser multado, perder a guarda do animal e, em casos de estabelecimentos comerciais, perder a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Quando nós recebemos denúncias de maus tratos, inclusive de acorrentamento permanente de animais que vêm até a óbito devido a esses maltratos, é algo que choca. Até porque eles são indefesos, não têm essa proteção. Então é um método para que haja uma denúncia, para que haja um posicionamento da sociedade com esses animais tão indefesos e que precisam dessa proteção. O Rio pode ter uma campanha de prevenção e combate ao câncer de testículo, com ações de conscientização e prevenção da doença, com a divulgação nas redes sociais e meios de comunicação. O objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços de diagnóstico e tratamento. O projeto, assinado pelo deputado Anderson Moraes, foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. Nós, infelizmente, é muito relaxado com relação a determinados tipos de sintomas. Muitas das vezes a gente mora com uma dor de cabeça, mora com uma dor em algum lugar e nem sequer tem a capacidade de dedicar um certo tempo do dia para poder ir ver de fato o que está acontecendo. E muitas das vezes, quando nós fazemos assim, nós somos pegos de surpresa por uma coisa mais grave que acaba sendo acometida por conta desse desleixo da nossa parte. Portanto, essa é a importância do nosso projeto. A gente quer valorizar a saúde de nós, homens, que é muito importante. A gente quer salientar, chamar a atenção da turma para que a gente tenha mais consciência com relação a isso. Porque nós somos pais, nós ali na frente vamos virar avô e, portanto, os nossos entes queridos, eles não merecem, assim como nós, ser pegos desprevenidos. E foi analisada em primeira discussão uma proposta apresentada pelo deputado Dionísio Lins para regulamentar o credenciamento de jornalistas e radialistas na cobertura de eventos esportivos realizados aqui no estado do Rio de Janeiro. Segundo a matéria, caberá à SERD, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado, realizar esse credenciamento sem onerar os organizadores do evento, que deverão disponibilizar um espaço com tomadas e também acesso à internet para os jornalistas realizarem as suas coberturas. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. E um cadastro estadual de florestas públicas pode ser instituído no estado. A proposta do deputado Carlos Mink prevê que a iniciativa possa servir como forma de planejamento da gestão florestal para reunir dados georreferenciados sobre as florestas, auxiliando os processos de destinação para uso comunitário, para a criação de unidades de conservação e a realização de concessões florestais. O cadastro, segundo o texto, deve ser desenvolvido, implementado e monitorado pelo órgão ambiental estadual, que pode ser auxiliado através de parcerias por universidades e institutos de pesquisa. O projeto foi aprovado ainda em primeira discussão. Hoje em dia não há um cadastro das florestas públicas, estaduais, municipais. Então acaba sendo uma porteira aberta para grilagem, desmatamento. E atrás da grilagem e do loteamento clandestino vem a milícia. Então é um projeto que tem um cunho ambiental, tem um cunho social e tem um cunho de segurança da cidadania. E eu fico contente de ter atendido a essa demanda e contribuir para o rio ser mais preservado e menos grilado, mais respirável e menos violento.